Olá, meu nome é Lily. Bem-vindo à minha padaria. Vamos fazer bolos, donuts e várias sobremesas juntos. Eu vou me vestir bem. Perfeito! Gostaria de comprar uma sobremesa. Vamos começar a preparar as sobremesas. Toque no ovo para separar a gema da Clara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Uau, este bolo parece tão delicioso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.